Música Shalom a todos, estamos em Parashat Kittetzeh Nossa Parashat tem vários assuntos Um dos assuntos é o assunto do filho rebelde Ben-Zorreu-Moré, filho rebelde Ele não está ouvindo os pais dele E adverte ele e ainda não está ouvindo E o que ele está fazendo de errado, esse filho rebelde E está roubando dinheiro do pai para comprar carne e beber vinho Aí está escrito, os pais levam ele para o tribunal E o tribunal vai apedrejar Esse menino Vai apedrejar esse menino Porque Rashi fala, já que ele está roubando agora Mesmo que não seja tão grave Mas esse filho rebelde No final, se a gente olha no final dele O que vai acontecer? Ele vai ainda mais roubar, mais roubar, mais roubar Vai assaltar as pessoas E vai ficar um grande ladrão Melhor agora que ele sai desse mundo De uma maneira que ele não é uma pessoa perverso Do que esperar, esperar, esperar Até que vai acontecer Que vai sair totalmente do caminho Assim que fala Rashi Sobre isso tem várias perguntas Primeira pergunta Como que está Ismael agora? Ele é, está tudo certo com ele Ele é um menino Não matou ninguém Então agora a gente está vendo pelo momento A gente não está vendo pelo futuro o que vai acontecer depois É isso uma pergunta bem simples Porque aqui a gente está olhando pelo futuro Precisava olhar exatamente como Ismael Porque a gente está olhando por causa do futuro o que vai acontecer E a segunda pergunta Não existe chuva? Claro que existe chuva Ele pode fazer chuva Esse menino vai Fala com ele Leva ele para um lugar especial Chama um rabino para falar com ele Qual é o problema? E a terceira pergunta A terceira pergunta aqui Está escrito que ele está roubando Para comer carne E beber vinho Quanto vinho? Será que ele ficou bêbado? Não, está escrito uma quantidade de Hatzilug Hatzilug é 150 mililitros Então esse menino Quer somente comer carne e beber vinho Antigamente o vinho era como se fosse uma bebida normal como água Então ele não está Ele quer somente comer O que está acontecendo aqui? Ele não roubou agora Para ir Fazer com dinheiro Comprar droga Comprar coisas Erradas Só queria comer um pouco de carne e de vinho O que está acontecendo? Tanto grave O que está acontecendo aqui? Na verdade a Guimarãe fala claramente Que essa história de Ben Sorreiro Moré Filho rebelde De acordo com a maioria das opiniões da Guimarãe Nunca aconteceu Uma situação Tem muitos detalhes para acontecer Fala que a Guimarãe então é uma coisa muito rara Então porque está escrito na Torá Aprende e recebe uma recompensa Aprender o que? A lição Tem aqui uma lição muito importante para aprender Que vai ser como uma recompensa Uma coisa que vai ajudar para a gente para o dia a dia Então apesar da Shem A abertura aqui Para entender essa história Tem um livro que se chama Shem Mishmuel Ele fala uma coisa incrível Ele está se baseando sobre o que a Guimarãe fala Que se Os pais Depois que foi condenado à morte Mas ainda não Não foi executado Os pais de repente Eles vão perdoar para o filho deles Então não vai ser executado Porque perdoaram para ele A pergunta é Como? Você falou que esse menino no final Ele vai assaltar as pessoas Melhor morrer agora O que tem a ver com os pais Estão perdoando para o filho? E a resposta fala o Shem Mishmuel Que a história aqui de Ben Sorreu morrer Por que é diferente do Ishmael? Por que a gente não está pensando sobre a chuva dele? Temos uma situação aqui Que os pais Aconteceu um desligamento totalmente Foram desligados O filho do lado dele Foi desligado Mas também os pais Como pode acontecer no final Que pode matar ele Se os pais não perdoem para o filho? Se não perdoam Não vão perdoar para o filho Quer dizer Que tem totalmente Se desconectando do filho Se os pais se desconectam Dos próprios filhos deles Não tem muita chance Para esse filho O futuro dele vai ser Muito ruim E isso fala Se os pais perdoem Vão perdoar para o filho Ele tem ainda chance Não vai no final Ser um ladrão Porque os pais Ainda Não desistiram dele Isso é Isso é o segredo aqui Qualquer filho Claro que a gente acredita A chuva Como a Shem acredita Mas se tem um menino Que os pais Não acreditam nele Não tem muita chance Mas se o contrário Tem uma grande chance De onde a gente está vendo isso? Uma coisa Incrível que eu vi Tem escrito Sobre Yaakov Quando Yaakov Falaram para ele Que Ocef foi vendido Tem escrito Vai maen it nachem Ele recusou Para se consolar O que é dizer Recusou? Precisava falar Não conseguiu Se consolar Mas recusou Quer dizer Que é uma coisa Não que de sentimento Ele Não queria Por que não queria? A gente sabe Uma pessoa que morreu E achava que O Yosef não morreu Normalmente humano De luto Por que ele recusou? É uma coisa incrível Que a gente pode ver Suquim depois Quando o Yosef Está lá na casa De Potifar E a mulher Está tentando seduzir ele Está escrito Que Yosef Vai maen A mesma palavra Do pai Vai maen Ele recusou Ir com ela Não sabes Falam Oh incrível A mesma palavra Que é muito Rara na Torah Vai maen Onde está escrito? Essas duas palavras São escritas Com poucos De Psuquim Uma atrás da outra Quer dizer Que Yaakov Vindo Tem uma explicação Que Yaakov Vindo Sentiu Que é verdade Yosef Não morreu Mas Yaakov Vindo E estava Preocupando Com o filho dele Que está acontecendo Com ele Da maneira espiritual Ele falou Nunca vou Desistir Do meu filho Dentro de mim Eu tenho Uma conexão Um amor Sem condição Para o meu filho Isso causou Que quando o filho Dele estava No maior teste Era muito difícil Para ele Era no maior Teste Sozinho No Egito Ele conseguiu Ficar firme E forte Porque Está escrito Que apareceu A imagem do pai Como aconteceu Um dia De um lado Fala Se tem um menino Um filho Uma menina Que sai do caminho Então tem pessoas Que falam Então Os pais São culpados De onde Aconteceu Isso para o filho Claro Os pais São culpados Os pais Não tinham Paz Entre eles Os pais Não educaram Ele bem Então Tem Aparentemente Toda razão Que fala isso De outro lado Tem outro Caminho Que fala Não Não pode culpar Os pais Eles fizeram O que eles Poderiam fazer Então Qual o caminho Certo Eu vi Uma coisa Incrível De um livro Chama Bossa Ramalachim Do Rav Dan Tionkin Ele fala Uma coisa Incrível Ele fala Os pais Não são O problema Mas os pais Podem ser A solução Uma coisa Incrível Não pode Ver isso Como uma culpa Mas pode Ver isso Como uma solução Isso E se não Está acontecendo Mesmo que Todo amor Não está acontecendo Quer dizer Que precisa Fazer também Defilar Precisa ter Imunar Que um dia O filho Vai voltar Mas ainda O que Que é mais Para fazer Se os pais Estão dando Todo amor Estão fazendo tudo Ainda O filho Não está voltando Não conseguiam Aproximar ele O que O que Você faz Então a resposta É Eu vi uma história Que conta Rav David Yussef Filho de Rav Vadir Yussef Ele conta Uma vez Ele estava Sentando Com um bate-papo Com pessoas Que não eram Nada religiosas Até contra a religião Mas as pessoas Perguntaram O Rabino Uma pergunta Bem simples Por que vocês No partido De vocês Estão fazendo Tudo Para Impor Para forçar A religião Em Israel Vocês não querem Deixar Que vai ter Ônibus Em Shabbat Transporte público Não vai ter Shabbat Por que Vocês estão fazendo Isso Cada um Vive na casa Dele Cada um Faz o dele De acordo O que ele Está acreditando O que quer dizer Agora forçar Porque vocês Estão forçando Deixa que vai ter Transporte público Sábado Deixa Porque vocês Estão fazendo Isso Aí o Rabino Conta Que no início Ele respondeu Para ele Uma resposta Muito boa Ele falou Para ele Olha Eu vou te dar Um exemplo Se eu estou Olhando da janela Estou vendo De repente Um bandido Um perverso Que vai e coloca Uma bomba Embaixo Do carro Do meu irmão Eu sei Que se meu irmão Agora vai Ligar o carro Vai explodir Eu sei Eu estou vendo Isso De repente Eu estou vendo Meu irmão Está saindo Está indo Na direção Do carro Estou chamando Ele Não, não, não Não vai Não vai Para o carro É muito perigoso E meu irmão Não está me ouvindo Ele quer ir lá E começa a entrar No carro Estou correndo Embaixo Vai lá Começando a bater No carro Do meu irmão Para ele não Ligar Aí estou vendo Que não está me ouvindo Estou abrindo Quebrando a janela Começando a bater A começar a brigar Para ele Até que Ele vai sair Certo? Por quê? Porque eu amo Meu irmão É por causa Que não amo ele Eu amo ele Eu faço tudo Para salvar ele Do pecado Para salvar ele Da explosão Então é a mesma coisa A gente está fazendo Tudo isso Para que todo O homem de Israel Para todos os filhos de Israel Vou aguardar o Shabbat Vai salvar eles De um caminho errado Isso Por amor A gente está fazendo isso Aí o Rav David Yussef Ele fala Nesse momento Eu achei Que eu respondi A melhor resposta Para ele Mas aí Nesse momento Ele me falou uma coisa Que eu não sabia Como responder Essa pessoa Que não era nada religiosa E falou para o Rabino Rabino Todas essas palavras São tão bonitas Irmãos Amor Uau Incrível Mas eu sei Uma coisa só Se vocês Estavam amando a gente As pessoas Que não são tão religiosas Tinha tanto amor Para a gente Que vocês querem Salvar a gente Já Se era assim Já conseguiria Já aproximar A gente Se vocês Não conseguiram Ainda É por causa Que não tem O suficiente amor Ele não pode Falar muito De irmão E de amor Isso é uma história Que pode Ensinar para a gente Quando os pais Estão vendo Que o filho Com todo o amor Que eles dão Ainda não volta Esse é o momento De aumentar ainda mais De ter um amor Incondicional Sem condição Para o filho Isso que vai fazer Que um dia Vai voltar Isso que ensina A nossa paracha Do filho rebelde Você sabe Qual é Qual é o problema Desse filho Que foi desconectado Dos pais É a vontade De cada filho Mesmo quando ele Está crescendo E começa a ser Adolescente Fala em hebraico Naar Naar Vem da palavra Naer De não querer De Como se fosse Que tem alguém Que tem pó Na roupa dele Ele quer Retirar Isso que também O jovem Quer fazer Mas precisa se lembrar Ele está conectando Com os pais dele Através Das cordas Do amor E mais Reforça essas cordas Um dia Também Vai voltar Sabat Shalom